Pois é, o mundo tá mudando. E algumas mulheres, elas escolhem ser mãe solo. Por exemplo, a Karina Bach fez uma fertilização e tá aí, pelo menos parece que tá muito feliz. Outras adotam filhos, mas muitas vezes a vida vem e surpreende a gente. E aí, acaba você sozinha com um bebezinho. O que fazer? Solta a vinheta! Oi, mamitas! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre ser mãe solo nesse mundão aí que tá tão fácil pra educar um neném. E eu trouxe uma amiga minha pessoal que tá nessa batalha há nove anos. Ela é mãe da Madu e a minha amiga querida Tati Fante. Bem-vinda, Tati. Obrigada, é um prazer estar aqui. O prazer é todo meu. Muito obrigada, viu, por dividir essa história aqui com a gente. Vamos lá. Vamos começar. Eu quero saber como tudo começou. Tudo começou engravidando, né? Pois é. Na verdade... Eu fiquei sabendo que foi rapidinho essa história de engravidar. Foi. Foi. Sou uma pessoa apressada na vida. Eu engravidei, eu tinha três meses de namoro. Em três meses a gente não conhece nem a gente, né? Com certeza. Em três meses você não consegue nem emagrecer direito, que dirá conhecer uma pessoa. E aí eu acabei engravidando. Eu não sou dessas pessoas que falam, ah, eu engravidei sem querer. Não. Eu engravidei porque eu me descuidei. Todo mundo sabe que deu um vacilinho. A gente não fica grávida assim. Nossa, entrou! Gente, Maria Eduarda nasceu em 2008, eu fiquei grávida em 2007. Em 2007 fala, ai, não queria, foi, errei. Não, foi descuido, foi burrice, não tomava remédio direito. Se existe uma coisa que eu aprendi agora é tomar remédio direitinho. Sim. É... E aí eu tinha três meses de namoro e eu engravidei de uma pessoa que eu não conhecia. E eu... Abortar nunca foi uma... Uma opção, né? Uma opção pra mim. Respeito, eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente acha que é melhor pra gente. No meu caso, o aborto não era uma opção. Com certeza. E aí acabei ficando com o pai dela até os sete meses dela de nascida. E aí depois... Ele foi. Ele se foi. E aí você ficou sozinha com ela e o que você considera como a maior dificuldade em ter que encarar a maternidade só. E não tão só também, né? Porque alguém te ajudou. Então... Sim. No primeiro mês dela, apesar de eu estar com o pai dela, meu anjo da guarda foi minha mãe. Ela morava no interior. E aí eu saí da maternidade, eu fui direto pra casa da minha mãe. Apesar dela ter nascido em junho, minha mãe trabalha. Então eu passava o dia... Na verdade eu tive dois anjos da guarda, que foram Bruna e Sofia, que são as cachorrinhas da minha mãe, que eram as minhas grandes companheiras durante o dia. Ai, gente, mas você ficava sozinha com a Madu? Ficava sozinha. No início. Eu, Bruna e Sofia. E o marido já não tava mais namorada. Ele ficou em São Paulo, na casa dos pais, pra tentar arrumar algum emprego. Que na época, quando eu tava grávida, ele perdeu o emprego. Entendi. No meio da gravidez. E aí ele tava aqui... Nossa. Não, foi o combo. Gravidez, ele perdeu o emprego, foi assim... Solidão. A felicidade. E qual foi a sua maior dificuldade, assim, quando você se viu só, realmente? Quando eu me vi sozinha, de fato, a maior dificuldade foi pensar assim, e agora como eu vou lidar com tudo isso? Porque a minha filha tinha oito meses, vai, sete pra oito meses, meses. E aí, quinze dias depois que eu me separei, ela teve uma infecção urinária e foi internada. E você sozinha? Sozinha. E aí eu achava... Sem mãe, sem pai ninguém aqui em São Paulo? Não, meu pai mora aqui em São Paulo. Mas eu sempre fui muito de comunicar, ou quando as coisas estão no olho do furacão, ou depois que elas passaram. No caso da internação, não. Eu liguei e falei, olha, Madu está sendo internada, vai ficar por aqui. Mas, quando eu fiquei grávida, eu tinha muito dentro de mim, assim, eu vou seguir sozinha tudo que der pra eu fazer. Eu não quero que seja um fardo pra todo mundo. Porque, óbvio, quando você é... Vamos pegar o que as pessoas consideram natural. Se bem que hoje, pra mim, o natural é questionado. Esse ponto de natural é questionado. Com certeza. Mas o natural é relativo. O natural seria marido, filho e você. Cachorro, gato, passarinho. Mas um núcleo familiar estruturado. Eu não tinha. Eu engravidei, eu namorava. Meu namorado não eram todas as pessoas que gostavam da família dele, na verdade. A minha família não gostava dele. O que também contribuiu pra gravidez ser um fardo no começo. Então, eu falei pra todo mundo. Ninguém vai ter que pagar o preço da minha... Escolha. Irresponsabilidade. Vamos dizer assim. É, mas foi uma escolha, né? Foi uma escolha. Hoje em dia, vamos falar abertamente, você pode abortar. Sim, com certeza. Existem formas. Lógico, a lei ainda não saiu, mas eu acho que tem que sair porque o aborto, ele existe e coloca as mulheres em risco. Todas as pessoas que estão ao redor também sofrem com essa decisão por não ser uma coisa aceita socialmente. Então, a gente vive uma grande hipocrisia com relação a isso. E você se sentiu muito sobrecarregada por ter tomado essa decisão de cuidar de tudo sozinha? Eu me sinto até hoje. Você se arrepende, sabe? Você fala, ah, eu tenho que cuidar de tudo sozinha. E você acha que você poderia ter lidado diferente com essa situação? De repente, recrutando amigos, familiares, não sentindo que você pode dar conta de tudo. Eu aprendi a pedir ajuda. Agora, eu aprendi a pedir ajuda. Então, mas assim, agora, nove anos depois, eu aprendi a pedir ajuda. Por que a gente é assim, né? É orgulho isso. Eu acho que é um pouco do orgulho. Eu acho que é um pouco de não querer. Eu sempre tive um perfil que eu não queria atrapalhar. Sempre. Então, eu ligar pra alguém e falar me ajuda, pra mim, era uma coisa extremamente complicada. Hoje, não. Hoje, eu falo, pai, eu tenho um evento com uma cliente. Você pode ficar com a Maria Eduarda? Pega ela pra mim na escola? Ou pra minha tia? Ou pra... Ligo pra minha mãe. Minha mãe mora na praia. Mãe, eu preciso de você esse fim de semana porque minha casa tá uma zona e... Me ajuda. E eu quero ajuda. Não. E economicamente? Você segurou a onda sozinha? Como que você lidou com tudo isso? Porque uma das grandes questões das mulheres que têm filhos sem o marido é porque elas têm que segurar tudo sozinha. Economicamente, elas têm que segurar as contas, elas têm que trabalhar, elas têm que estar ali presente pra cuidar dos filhos. E não consegue. É impossível, porque é uma pessoa só. Eu mudei completamente a minha vida por conta da maternidade. Então, eu trabalhava numa agência. Na verdade, eu sempre trabalhei em agência. E aí, quando ela tinha três anos, eu descobri que trabalhar em agência inteira, Maria Eduarda, sozinha, não casava. Nossa, mas você ficou muito tempo. Fiquei. Fiquei. E ela sempre foi... E você segurava a onda financeira sozinha? No começo, eu tive mais ajuda. Eu deixei, assim, dos meus pais, principalmente. Então, eu ligava e falava, socorro! Ferrou! É, porque como faz? Você colocava ela em creche? Ela teve... Ela passou por todos os tipos de educação inicial. Então, ela já teve uma babá que morou em casa. Porque você tinha que trabalhar. Porque eu tinha que trabalhar e, assim, eu tinha que trabalhar e a vida de agência é aquela coisa. Hoje você sai às seis, amanhã você sai meia-noite. Então, eu tive uma babá que morou em casa. Eu tive uma pessoa que no meu prédio, que tomava conta dela. Então, eu deixava ela de manhã no apartamento da pessoa e pegava. Então, eu fui me virando. Era assim, o que eu preciso hoje? Isso até os três anos e meio dela, que foi quando eu vi que não dava pra eu abraçar o mundo. Mas o que aconteceu? Pra você perceber que você tava sobrecarregada. Ela teve problema na escola. Você não tava dando conta. Ela teve problema na escola. Como eu levava ela muito junto comigo, ela chegou, ela ficou cansada um período e ela falava na escola. Eu tô cansada porque eu tô indo trabalhar com a minha mãe. Compratei pra escola. Nossa! E o que você fez? Larguei a minha carreira de empregada e fui empreender, que é o que todas as mães... Todas não, mas uma boa parte das mães hoje em dia tá tendo preferência, que é o empreendedorismo materno, eles chamam agora, né? E você conseguiu? Como foi esse início? Caótico! Caótico! Porque a empresa é um filho novo. Sim. Então... Você foi lá e criou a empresa sozinha? Não, eu tive... Idealizou uma ideia? Não, eu fui jogada. É assim, preciso... Então, apareceu na sua frente a oportunidade? Foi o presente, porque na verdade, assim, tem um problema. Qual é o meu problema? Não posso mais trabalhar pra uma agência porque eu não consigo lidar com essa questão de ter que bater cartão, ter que cumprir um horário e ter uma criança. Sim. O que eu posso fazer pra resolver? Então, eu tinha duas opções. Ou eu saía da área de comunicação, que é uma coisa que eu sou apaixonada, ou eu saía da área de comunicação e ia dar aula de inglês, ou eu continuava na área de comunicação empreendendo. E aí, calhou de, na época, uma cliente que é minha cliente até hoje, me dar a chance de trabalhar com ela empreendendo. Então, ela falou, você quer abrir uma empresa? Abre, que eu vou ser superbeira cliente. Foi por conta. Mãe solo, empreendedora solo. Mãe solo, empreendedora solo, dona de cachorro solo. Solo. Tudo solo. E deu tudo certo. E o que você considera que é mais difícil? Você segurar a onda financeira dentro de casa sozinha, ou você segurar o psicológico e a educação da sua filha sozinha? Eu acho que o psicológico é o pior, porque quando você educa uma criança, quando você tem alguém pra você dividir, por mais que eu tenha, minha mãe é pedagoga, minha irmã é pedagoga, o meu pai, eu tenho pessoas muito próximas a mim que me ajudam, a decisão final é sua. Você é a mãe, eu no caso. É muito difícil você pensar assim, fiz certo, muito. Então, ela ganhava a mesada. Aí, a relação dela com o dinheiro é uma coisa que é muito complicada. Ela quer tudo, você dá dinheiro na mão dela, ela acha que ela tem que gastar hoje. Então, assim, tirei a mesada, mas tirei a mesada e fiz certo tirando a mesada, ou tirei a mesada e errei porque eu deveria forçar ela a entender que ela precisa aprender a se controlar. Eu acho que a estrutura de educar uma criança, educar uma pessoa é extremamente difícil, principalmente porque a gente planta hoje pra colher amanhã. Eu costumo brincar, é uma brincadeira de péssimo humor, mas eu falo, gente, nada garante que eu não tô criando a próxima Suzana e Vão Gustavo, porque a gente não sabe o que vai ser. A gente faz o nosso melhor, mas o resultado... Eu dou o meu melhor, e eu falo isso muito pra ela. Eu dou o meu melhor, é educar. É um ato de amor, mas, assim, educar dói. Sim. Dói pra mim, então é muito difícil. Não, é desgastante. Muito? Nossa, desgastante. A gente vai até o osso. E você acha que você, por não ter a presença do pai, mima a sua filha ou mimou a sua filha pra tentar compensar essa ausência e fazer com que ela não se sinta infeliz? Olha, já fiz. Já fiz muito, errei muito porque eu pago o preço hoje. Hoje, graças a Deus, eu namoro há dois anos e oito meses e ele é uma presença, uma figura paterna que pra ela tá sendo muito importante hoje. Mas você acha que você quis substituir o pai inconscientemente ou aconteceu naturalmente? Aconteceu naturalmente, nunca. A frase que eu mais falava, porque também depois de dois anos e oito meses, você não precisa ficar repetindo. Sim. Mas o que eu mais falava era, não quero um pai pra minha filha, eu quero um companheiro pra minha vida. E a filha tá no combo. A filha tá no pacote, o cachorro tá no pacote. E pra ele, eu acho que o cachorro foi mais complicado que o filho. Fato. Por quê? Ai, porque cachorro é aquela coisa, né? Não cresce nunca. Não cresce nunca. E eu tenho duas terroristas em casa, no combo. É, então o cachorro foi mais complicado. Mas, hoje ela tem essa figura. Não tinha, mas hoje tem. Até ela não ter alguém, e aí talvez tenha sido um erro, talvez não, foi um erro meu. Até ela não ter alguém que ela pudesse substituir, eu era a única presença. E aí eu compensava essa presença como? Na verdade, eu compensava a minha ausência como? Ah, eu te trouxe um presentinho. Sim. Por isso que hoje em dia ela tem essa relação com o dinheiro. Por isso que hoje ela não sabe lidar com o dinheiro. Ai, vida de mãe, né? E aí, você tem que, é assim, né? O duro da maternidade solo, e isso é uma coisa que a minha mãe fala muito, é você tem que manter aquele raciocínio até o fim. Ela fala que eu sou muito incongruente nos nãos. E é verdade. Toda mãe é. Não é só mãe solo. Toda mãe é. E aí tem o pai que dá uma força. Na autoridade. Sim, mas o que eu falo brincando é que assim, você tem a criança lá, você tá em casa, você trabalhou, você tá cansada, você quer chegar na sua casa e ter um pouco de paz e sossego, certo? Aí vem a criança e fala, posso ler essa revista? É uma revista que é sua, sei lá, de coleção. Não, não pode. Ai, mas eu quero. Não, não pode. Ai, não, mas chega uma hora que você fala, pega a revista, pelo amor de Deus, vai te fazer feliz, você vai ficar quieta. Então, pelo amor de Deus, pega essa revista e engole. Sim. Tá errado. É um não, é não. Não vai pegar a revista? Não vai pegar a revista. Ai, gente, mas eles sempre vencem. É impressionante a resistência das crianças. Eles vencem pelo cansaço. Totalmente. Desde nanico. A minha filha não fala ainda, mas ela chora. Como que você vai brigar com uma criança que chora sem parar até conseguir o que que é? E você concorda que você pensa assim? É uma revista, gente. É, né? É um silêncio. É um sossego. Isso. Eu deixo ela pintar a parede. Eu nunca cheguei. É que eu lembre. Ela pega a rosa. Talvez minha mãe me desminta. Mas que eu me lembre, eu nunca deixei ela fazer nada, por exemplo, riscar a parede. Isso não. Tá vendo? Já foi melhor que eu. Eu deixo. Não, mas com certeza que eu já fiz. Deixei ela fazer várias outras coisas que talvez você não deixe, mas eu deixei. Eu costumo dizer que eu crio muito mais com o sim do que com o não. Porque senão ela chora sem parar e aí eu tento substituir o sim. Muitas vezes. Eu falo, ah, isso aí não pode. Mas quem sabe esse aqui e tal, tal, tal. E aí eu consigo um pouquinho de paz e evitar aquele choro, aquele escândalo, aquele caos. Porque é horrível viver em caos. Horrível. E uma criança com dois anos, por exemplo, o não é terrível. Você falar não, parece que você tá matando. Então você precisa de uma paciência, de uma sabedoria que vai além. E no meu caso, o pai ajuda pra caramba. Porque ele, querendo ou não, eu passo muito mais tempo com a minha filha, mas ele tem uma autoridade que eu não tenho. E o meu problema é que eu não tenho como terceirizar. Então, se eu tô cansada, paciência. Eu penso muito nas mulheres que estão sozinhas. Desde quando eu tive, a neném eu falo, gente, como que uma mulher sozinha consegue dar conta? E aí eu fui ver que não existe. Existe a mãe solo sem o pai. Mas uma mãe solo sem apoio não existe. Porque sempre tem alguém, nem que seja uma babá que você tenha que contratar, você precisa de alguém pra te dar um apoio, pra te dar uma força. Porque é muito complicado. Eu tive. Não, eu graças a Deus, eu sempre tive pessoas que me ajudaram. Então tem a mãe, a vó paterna dela, ficou muito com ela durante os 19 anos. A minha mãe sempre me ajudou quando eu precisei. O meu pai me ajuda muito, minha tia. Eu tenho pessoas, até amiga. Eu já tive amigas que falaram, não, eu fico com ela. A gente precisa. E socialmente falando, você sente uma pressão social maior no fato de você ter que educar a sua filha corretamente, sem o pai? Você sente às vezes uma pena? Você sente um julgamento? Ou você acha que isso tá melhorando muito? Que as pessoas estão abrindo mais a cabeça pra esse tipo de situação? Porque o mundo tá mudando e a gente tem que ir pra frente, né? Eu acho que isso é uma evolução. Eu quero saber a sua impressão, vivendo isso na pele, como a sociedade lida com a mãe solo? Eu acho que já foi muito pior. Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. A Madu, eu acho que devia ter uns 5, 6 anos e ela tinha uma amiga e ela sempre ia na casa dessa amiga e eu tinha a sensação assim, ela sempre vai na casa da amiga, eu sou a mãe que não quer receber amiguinha. Falei, não, chama a fulana, não vou falar o nome dela, mas chama a fulana pra vir em casa. Aí ela falou assim pra mim, mãe, ela não pode vir porque a mãe dela disse que ela não pode ir na casa de uma mulher que não é casada. Mentira! Juro. Juro. Aí, ela virou pra mim e fez, posso ir na casa da fulana? Falei, não, não pode mais. Por que não? Falei, porque a mãe dela é casada. Aí ela ficou me olhando. Arrasou. Falei, não, se você não pode, se ela não pode vir na nossa casa porque eu não sou casada, você não pode ir na casa dela porque a mãe dela é casada. Que absurdo! Eu acho que tinha antes um preconceito muito grande com relação à mãe solteira. Tanto pra você entrar num outro relacionamento, então é difícil, eu me coloco muito no lugar do outro. Então, como é que seria na minha cabeça se eu tivesse, se eu não tivesse filho, tivesse que me relacionar com alguém que tivesse um filho? Não é fácil. A criança, ela demanda atenção, então eu não posso, diferente de uma pessoa que não tem filho, eu não posso. Ai, vamos viajar agora? Não, eu tenho que fazer mala, eu tenho que ver com quem vai ficar o cachorro, eu tenho que... Lógico, tem toda uma estrutura, né? Mas, como os relacionamentos hoje, eu sinto que eles estão muito mais supérfluos, acaba que a mãe solteira, ela já não é mais tão discriminada. Então, você percebe que a quantidade de pessoas, de crianças que têm pais separados, ela tá aumentando. Sim. Então, você acaba, na época que a minha mãe se divorciou do meu pai, eu não sei, mas eu deveria ser uma das únicas que tinha pai separado na escola e as pessoas achavam o máximo, porque eu tinha duas festas de aniversário, meu pai e meu padrasto iam nas festinhas de dia dos pais, da escola. Então, eu era a estranha no mínimo. A diferentona. A diferentona. E hoje, tá quase que o contrário. Quer dizer, nossa, você tem que ir casado? É verdade. Então, eu acho que hoje a mãe solteira, ela sofre um pouco menos de preconceito. Eu, graças a Deus, nunca percebi um julgamento muito grande. Eles me julgavam muito mais pelo tempo que eu tinha demorado pra engravidar no relacionamento do que por eu ter segurado a bronca sozinha. Achavam muito mais absurdo, tipo, três meses de namoro. Eu também acho. um absurdo. Mas, gente, é a minha história. Vou fazer a frente. É, acontece. Você tem que ter orgulho dela. E eu acho o mais legal é que a Maria Eduarda, ela me deu a chance de crescer muito na vida. Eu acho que se ela não tivesse vindo da forma como ela veio, se ela não tivesse me trazido os, vamos chamar de problemas, os problemas que ela me trouxe, eu não teria solução pra esses problemas. Então, hoje, provavelmente, eu não teria a minha empresa. Eu tô muito melhor do que eu tava há cinco anos atrás, que é o tempo que eu demorei pra... É o tempo que eu tenho empresa. Eu tenho empresa há cinco anos. A minha vida é outra e tudo graças a ela. Um filho impulsiona a vida da gente. Muito. Tipo, é pra frente. E a solidão? Como você lidou com a solidão? Eu digo assim, no início até os três, quatro, cinco anos, né? Olha, chorei muito. Criei várias rugas de chorar, fato. Muito mais por essa coisa do estou acertando ou não, do que pela solidão. Você sentia muita culpa? Eu não sentia culpa porque eu, no meu antigo relacionamento, no meu relacionamento com o pai dela, eu tinha uma meta. A minha meta era vou levar esse relacionamento até que, pra mim, seja insustentável. Eu vou tentar levar esse relacionamento pela minha filha, pra eu tentar dar pra ela uma estrutura. Volto a falar, normal, mas será que é normal? Não. Normal é você ser feliz. Com certeza. Vou dar uma estrutura de família pra ela que é algo que talvez eu tenha tido, mas eu tive uma mãe que se divorciou do meu pai e aí ela casou de novo. Então, eu tive um núcleo de família já diferente. Mas eu tive. Eu tinha a minha mãe com meu padrasto, com meu irmão, a gente tinha o nosso núcleozinho. Ela não. Eu queria tentar dar pra ela esse núcleo do pai, da mãe, da criança e da cachorro. Eu sempre tinha o cachorro. E do cachorro e era uma coisa que eu não tinha. Que eu ia levar até onde desse. Levei. Então, culpa eu nunca tive. Mas eu tinha a culpa em mim. Eu botava a culpa em mim, assim, estou fazendo certo? Será que, sei lá, bati na mãozinha dela? Fiz certo? Isso no começo foi muito difícil. Ah, mas isso somos todas nós. Mãe, a gente sempre fica com essa questão, assim, se tá fazendo certo. Eu, a primeira vez que bati na minha filha, nossa, chorei muito. Bati não, deu um tapica, assim, porque ela fez uma coisa muito feia, mas eu me senti a pior mãe do mundo. Ai, mas a gente vai se sentir tanto. Terrível. É. Ontem eu tive que colocar um supositório nela, coitadinha. Olha que experiência. Também me senti mal, mal. Chorei muito. E ela chorou muito. Eu, ai, olha o que eu tô fazendo. Mas no fim, o resultado... A minha dificuldade era a injeção. Deu certo. Injeção, pra mim, sempre foi muito complicado. Levar pra vacina, gente, era um parto novo. Eu também. Tô desesperada que eu tenho que levar agora de novo. Tô atrasada já, mas tô em desespero. E pra finalizar, você tem toda essa experiência de vida e eu gostaria muito que você desse algum conselho legal que impulsionasse a mãe que vai passar por isso ou que tá passando por isso, sabe? Segundo a sua experiência, o que você viveu, o que você pode passar de positivo pra essas mulheres que tão passando por essa situação? Todo mundo sobrevive. Meu conselho é manter a calma. A gente sobrevive. Pode parecer que não. Pode parecer que tá um caos agora, que a gente não tá fazendo nada certo. Mas com o passar do tempo, você vai ver que existe luz no fim do túnel, que você vai sobreviver, que todo mundo... Que outras já passaram por isso e outras já passaram por isso em épocas piores do que a nossa. Quando o divórcio não era aceitável ou quando a sociedade recriminava uma mulher que desistia de um casamento. Ou uma mulher não podia trabalhar. Ou uma mulher não podia trabalhar. Hoje, livre-se da culpa. A mulher ela já se culpa por tanta coisa. Se livra da culpa e segue o teu coração. Eu acho que quando a gente segue o coração, não tem como dar errado. É isso aí. E qual é a vantagem de ser mãe solo? Com certeza existe. A vantagem de ser mãe solo é que, ao mesmo tempo que não tem ninguém pra dividir, também não tem ninguém pra te encher o saco. É isso aí. Então, ah, por que que você deixou ela se vestir de rosa hoje? Ah, é porque eu quis. Ela quis e deixa. Então você não tem... A tua decisão não é contestada. Então você vai, põe aí o chinelo e vamos ser felizes e beleza. Não tem ninguém pra falar, ai, nossa, pôs esse chinelo. É, e você também não tem que ficar cuidando do marido também. Porque às vezes enche o saco. Cuidar do filho, cuidar do marido, alimentar. Então, não tenho isso. É, isso é uma vantagem. É uma vantagem. Com certeza. Ai, Tati, obrigada. Eu que agradeço, também adorei. É, foi demais. Muito obrigada aqui pela sua presença. Muito sucesso pro programa. Pra todos nós. Obrigada. É isso. Mais um Mamãe Sincera. Eu amei. Eu espero muito que vocês tenham gostado também. Que essa história inspire a vida de vocês e que a gente tenha muita esperança, muito alto astral, que possamos seguir sempre em frente com muita alegria, com muita paciência e com muita felicidade. Porque tudo isso é contagioso, tá bom? Eu espero vocês na terça-feira que vem, ao vivo, aqui na OU TV, às 2 da tarde. Sejam muito felizes e até semana que vem. Tchau! E aí